A Pizza Mania hoje oferece um cardápio variado para os areabranquenses. De manhã serve almoço e pela noite a sua tradicional pizza, que já é bastante conhecida na cidade. Estamos aqui com Jaciel, o proprietário da Pizza Mania, que vai contar um pouco pra gente aí como vai ficar o movimento nesses dias de festa. Tudo bem, galera? Estamos aqui na Pizza Mania. Estamos prontos para receber todos os visitantes, todos os areabranquenses e também os turistas, as pessoas que vêm de fora conhecer nossa cidade. Estamos trabalhando com almoço durante a semana de segunda a sexta-feira e estaremos também na pizzaria, especialmente nesses dias de festa, de segunda a segunda. Não vamos fechar no período da festa para poder atender a todos. Estamos com o cardápio variado no almoço, temos também a opção do prato do dia e temos as nossas deliciosas pizzas, como todos, acredito, e areabranca já conhecem. E estamos aqui para receber todos da melhor forma, passando para desejar a todos boas festas, que todos curtam, brinquem, se divirtam com muita paz, muita alegria. E é isso aí, é o recado que a Pizza Mania deixa para todos os visitantes que vêm comemorar aqui a festa de agosto. Festa de Nossos Senhores Navegantes. 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 Tchau.